Gente, o mês das crianças ainda não terminou. Esse é um projeto muito bonito que estamos realizando em parceria com a deputada estadual Thaís Guedes, em diversos bairros de Maceió e municípios alagoanos. Fico muito honrado por participar desta iniciativa que deixa a alegria por onde passa. Ver o sorriso no rosto das crianças é de encher os olhos e o coração de esperança. Tchau, tchau.